E o último bloco do corre já está na área, agora a gente vai conhecer uma arte marcial milenar que usa o seu corpo a seu favor, usa elementos da natureza e já foi inspiração para vários filmes. E é lógico que eu estou falando do Kung Fu e eu fui conferir uma aula dessa arte marcial. Se liga aí! Hoje eu vim aqui conhecer uma escola de uma arte marcial milenar, o Kung Fu. Ni Hao. Paulo, hoje eu quero conhecer o Kung Fu. Seja bem-vinda com a nossa escola para conhecer a nossa arte milenar chinesa. O Kung Fu é uma arte marcial milenar com origem na China. E mesmo depois de mais de 3 mil anos, ainda é passado de geração para geração. O Kung Fu se baseia em usar o próprio corpo para movimentos defensivos e poderosos, usando a seu favor o ataque do adversário, mas também se utiliza de armas. Já inspirou vários filmes com as figuras marcantes Bruce Lee, Jack Chan e Chuck Norris. E eu nem preciso falar de Kung Fu Panda, né? Isso foi irado! Vamos de novo! E aqui no Amazonas foi fundada a primeira escola de Kung Fu do Brasil, a escola Garra de Águia Lililau. Tudo aqui dentro arremete à China antiga, desde a arquitetura até a maneira que nos portamos. E por respeito, não poderia aprender Kung Fu sem a camisa da escola e sem me curvar perante a imagem do mestre. Então, professor, o que eu preciso saber para iniciar o Kung Fu? Ó, as primeiras aulas, o que você vai aprender? As coisas básicas, né? Que é fundamental. O que você vai aprender nas primeiras aulas, ela vai te seguir. O resto da... Enquanto você praticar, vai estar valendo, entendeu? Que vai ser as 5 garras, as 5 bases. Então, a fundamental, essas 5 garras, 5 bases. Tudo que você faz dentro das artes marciais, no caso no Kung Fu, elas vão estar presentes. Todas as formas. Desde o cacti, tudo que tu fizer, chave, entendeu? Todo o processo, ela vai estar dentro. Então, por isso que elas são as primeiras a ser dadas, entendeu? Então, o que você aprende devagar, aprendendo, segurando. E quais são essas 5 bases e essas 5 garras? É só garras. Só que elas são de 5 formas, no caso, né? No caso, é que você vai defender. Ó, forma 1, forma 2, né? 3, 4 e forma 5, entendeu? Então, é uma garras. Só que elas têm várias formas, né? Você é a forma da pegada, o jeito que você vai defender. Então, elas inserem várias formas, mas as 5 que você tem que aprender são essas 5, né? Daí, ela vai expandir, né? Em várias formas. Então, as 5 bases, elas se formam aqui. Cavalheiro, arco e flecha, posição de gato, ajoelhado e rasteira, né? E são as 5 bases que é igual a garra. Vai te levar, o tempo que você treinar, ela vai estar junto do seu lado. E você só desenvolvendo cada vez mais ela, entendeu? Como você fez as bases, né? Tu vê que cria dificuldade. Então, o treinamento é isso também para você melhorar as suas bases. Todos esses movimentos que a gente aprende, as garras, as bases, quais são os principais benefícios que o Kung Fu traz para a nossa vida? O Kung Fu, ele traz vários benefícios. Vou te começar desde o começo. Em casa, a gente trabalha resistência, né? Trabalha as bases, as pernas, entendeu? É para você ter fortalecimento, para você ter um chute, como a gente fez a flexão. É para você ter soco forte, punho forte, entendeu? E é fora do benefício que traz para a saúde, para o seu corpo, para o seu dia a dia. E já que trabalha tudo isso, quem que é indicado para praticar o Kung Fu? Desde a criança, a partir de 10 anos, né? Até 100 anos. Assim queira praticar. Isso aí é da pessoa, da vontade. Você quer vir praticar? A gente não faz descrição, ah, velho, novo, gordo, mago, não. Basta você querer. Você é da pessoa, você querer a saúde para você. E o Kung Fu é saúde. Então agora vamos conhecer um pouquinho do Kung Fu na prática, né? Com certeza. Vamos lá. O Kung Fu reúne diversas modalidades e estilos, mas todos focam no aperfeiçoamento. Afinal, Kung Fu significa trabalho duro ou tempo e habilidade. Na escola Garra de Águia, os movimentos e as garras são inspiradas em uma águia atacando suas presas. Mas existem muitos outros estilos, cada um com sua particularidade. Usando as bases fundamentais e as garras, todos os movimentos se tornam precisos e muito poderosos, podendo então avançar no treino do Kung Fu. E para finalizar, sempre saudando os mestres e os colegas. Então para nós é uma satisfação de ter ele aqui, para ele ver e conhecer a nossa arte, o nosso estilo, tá? Ele fez um pouquinho da nossa aula, creio que ele deve ter gostado, né? E estou aqui só para agradecer e pedir, quem quiser vir fazer parte do nosso time, estamos aqui de portas abertas. Fab chain, pouquinho, todo é lá? Colega... Serrinho lá? Lembrando que Kung Fu é o aperfeiçoamento através do trabalho duro, então não adianta querer começar a praticar hoje e se tornar um mestre amanhã, tem que continuar praticando, batalhando para chegar lá um dia. E o Coé de hoje vai ficando por aqui e eu vou aproveitar a minha vista aqui no Parque Rio Negro, essa ponte maravilhosa aqui na Zona Sul de Manaus, essa opção de entretenimento para todo mundo. Quer continuar com a gente? Vai lá no facebook.com.br Lá tem conteúdo exclusivo, bastidores e você pode bater um papo comigo também. Quer assistir esse ou qualquer outro programa da nossa grade de programação? Se liga lá no boraver.com.br. Esse foi o Coé de hoje, tchau, tchau! E hoje eu vim aqui em Petrópolis para conhecer uma quadrilha tradicional, a Bot... De novo? Participar aqui da Brotinhos, né? Diz aí que eu estou esperoso... Estou esperoso? Vem comigo que hoje a gente veio de novo. Fizeram parte de muita gente. Vem comigo que... Como vocês podem ver, eu estou gravando aqui, cara. O que vai rolar no programa de hoje que está... O que vai rolar no programa de hoje?